Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional em apoio à Fundação Nacional do Índio para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não-índios na terra indígena Canabrava Guajajara, no estado do Maranhão. A operação vai durar 90 dias, a contar de amanhã. O prazo poderá ser prorrogado. E o governo lançou mais um instrumento para modernizar a administração pública e aproximar o estado do cidadão. É o InfoGov, uma nova plataforma digital que integra diferentes bancos de dados do Poder Executivo. Fornecer ao cidadão uma visão mais clara, transparente e objetiva do Executivo Federal. Para isso, foi criada a nova plataforma digital do governo. São mais de 3 bilhões de registros que traçam históricos de informações consideradas relevantes sobre o Executivo Federal. O cardápio é extenso. Folha de pagamento, salários, compras, serviços e transferências voluntárias. E o usuário pode escolher o modo de visualização. Uma mais simples, com tabelas pré-montadas e uma mais avançada, onde é possível fazer pesquisas livres e remontar gráficos. O acesso aos dados foi disponibilizado pelo Ministério da Economia, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. O que a gente está fazendo é deixar com que o Estado seja legível para as pessoas. Nós somos uma escola, a gente ensina as pessoas a lerem, a gente ensina as pessoas a lerem o Estado, a lerem o governo brasileiro. Além de servir o público externo, o InfoGov vai ser um instrumento de trabalho para o servidor público. Quer seja um município grande como São Paulo, até um município pequeno como Serra da Saudade, tem acesso a dados sobre os seus municípios. Num primeiro momento, as bases de compras públicas, as bases de transferência, a de pessoal, certo? Então, permite que você integre esses dados e comece a fazer análises comparativas. A exemplo do Portal da Transparência, que trouxe agilidade, verdade e comprometimento ao Serviço Público Federal, o InfoGov veio integrar e capacitar ainda mais o governo. A ferramenta vai ajudar na formulação de políticas públicas. Vai permitir com que gestores, tanto dos estados, quanto também as equipes dos ministérios do governo federal, tenham condições de, baseada na mesma estrutura de informação, sem a simetria de informação, decidam. E a partir daí implementem ações muito mais efetivas. Para todos os detalhes, basta acessar o site infogov.enap.gov.br A gente fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho